O que você apertou? Eu não apertei nada. A máquina faz isso mesmo. Moço! Cara, eu juro que isso é nada, não. Não, relaxa. É assim mesmo. Me bota a pilha, não. Não me bota a pilha. Para depois. Vai aparecer meio que uma fisca que tá aqui, né? Não foi? Podia ter? Aqui do ladinho? Você acabou de fazer uma merda. Para de me filmar, cara. Vou aproveitar que agora essa lente tem zoom. Vou ficar dando zoom. Esse aqui. Esse que enche. Tem um segundo padrão de vergonha. Não dá pra fazer isso, cara. Quanto você quer? Eu te dou um dinheiro forte pra você comer todos esses pacotes aqui. Mas eu sei que não vou conseguir. Não, eu tenho que comer e fazer a cena ainda. Isso aqui não dá, isso aqui não dá. Tô terceiro aqui é... Você tem que comer... Vamos fazer o seguinte. Eu dobro o dinheiro pra você comer todos esses pacotes e depois fazer uma aula de lamba aeróbica. Fazer uma aula de zumba. Não consigo, cara. Vamos ficar devendo. Repara. E... Ação! Como é que tá a situação aí hoje, Gustavo? Tá ótimo. Tô com assistente. Tem as porradas de lapela aqui pra ouvir. Tá uma maravilha. Legal, legal. O que é seu assistente? É o Akira. É o Kiki. Mas você jantava e fazia miojo? Não. Geralmente a pessoa faz o miojo pra jantar, né? É. Não, mas eu gostava. Eu gostava do miojinho. Ah, porque eu não gostava de doce. É o miojo... Eu era uma criança com umbriga com a minha mão. Espera aí, você comia miojo de sobremesa, é isso? Miojinho. Saudável. Hoje em dia eu como mais saudável e engordei. Isso é, tem que voltar pra tranchê. É, agora a Pamela entra um pouquinho mais cedo e o Gustavo também, viu Gustavo? Tá. Ué? Mas esse aí é o Diego. Não é o Gustavo não. Shhh, não conta pra ninguém. Essa câmera tá em outro movimento. O Gustavo faz uma coisa mais pra cá. Essa tá num giro. É pra mostrar o ambiente. O ambiente, legal. Você se arrependeu de ter oferecido ajuda? Já um pouco. Não tem nada a gente fazer naquela luz ali não, né? Tá ótimo. A gente até aproveita a luz ali daquela portãozinha também. Tá? Não, então vamos lá, então. Então é isso, Vini. Obrigado por segurar o guarda-chuva. Deixa eu ir lá, porque eu vou usar o banheiro também. Valeu, Gustavo. Agora não adiantou nada, porque tu tá na chuva, né? Sim, agora eu vou dar um zoom. Tá bom. Uma das coisas que diferencia a porta dos fundos... De mídias tradicionais, como a TV, por exemplo, aqui, você vai ver uma novela... Na Globo, na Band, no SBT... Quem é que vem novela na Band, no SBT? Tá? A Globo, né? Vem novela na Globo, a mãe vira pro filho e fala assim, Filho, beba seu achocolatado. Você malhou muito, vai beber esse isotônico. As pessoas não falam marcas. Porque elas têm medo que isso prejudique o departamento comercial delas. E nós não temos esse medo. Por isso que aqui, na porta dos fundos, você vai ver uma cena numa... Não há marcas falsas. Todas as marcas existem. Por exemplo, eu agora estou... Mendo esse delicioso... Picolela, fruta da Nestlé. Beijo pra galera da Nestlé. Ih! Embarrei no Rampo, no Doritos. Nossa! Wiggles! Tadinho! Do lado de um mescal! Quem nunca viu isso, hein? Olha só! Isso é como diria meu amigo Jan SBF, que só toma R$ 1.009. A vida tem marcas. Marcas como Gatorade. Incrível! Como assim? Eu vou... Eu vou... Pedir R$ 30,00 no... Tá. Calma, Vini. Então hoje é um dia bom pra gente... Oferecer jabá, né? Tic-tac. Eu adoro tic-tac. Vou até comprar uma. Vou deixar aqui pra comprar. Eu quero um tic-tac. Ah, soca zero. Tudo que é zero eu estou comendo agora. Eu quero emagrecer uma de cada. Vou levar também. Aqui. O que mais, hein? Por exemplo, eu não sei de que produto eu poderia fazer merchan, Gustavo. Você sabe de que produto eu poderia fazer merchan? Não, não sei, Kipe. Também não sei. Nossa, eu lambia desse negócio. Por fora não tem gosto muito bom, não. Oi. Oi. Tudo bem? Eu queria reconhecer a firma disso aqui. O resto é pra autenticar, por favor. Desculpa, eu não entendi, senhor. Ué, aqui no cartório?